Para tudo, para o jogo, 4x0 para o Flamengo, eu quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção, são 25 minutos do segundo tempo. E hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer o Washington Rodrigues, o Apolinho, supremo ídolo, parte para a morada eterna, depois de uma vida tão brilhante, deixando um legado, entrando na história do rádio. Desses mais de 60 anos de atividade, a dor é muito profunda, Apolinho, é muito, muito forte. Me perdoem os ouvintes, mas o falecimento do Apolinho Washington Rodrigues, que assistiu o primeiro tempo, ele viu o Flamengo fazer 3x0. Ele morreu com o Flamengo em vantagem, ele morreu com o Flamengo, ganhando o jogo e se classificando. Parte para a vida eterna. Parte para o Fambo. Tai para a vida eterna. Vamos, sala para a vida eterna. Parte para o Flamengo. Quanti. Parte lwrite o trabalho.